Pode colocar o 18 na frente que quem tá no toque é ele mesmo, o Diego Braga porra E pra começar o final de semana, no traje eu vou ter que tá achando que bacana Forte, forte, se não tá de lagote, não sei se vou usar o lacinho ou campana O cancote, eles estão cantando no peito, chama atenção e o que te impressiona Pensa live, uma lente hot, que os gatos legais tá debaixo da cama Se eu tô de quadro, ela se abre, deu mais tona comigo Tá no meu peito, só campeão, jaca com ele, tenho contrato vitalista Laponteiro que mantém o ofício, nasce na lente de pula do grito Nasce meia-noite pra guitar num cenário de guerra ou de labirica Laponteiro que mantém o ofício, nasce na lente de pula do grito Nasce meia-noite pra guitar num cenário de guerra ou de labirica De labirica, de labirica, de labirica Bata a mão e faz o L, ele de lagote Sai na frente, encalcado do crocô de Lutimor Sai na frente, encalcado do crocô de Lutimor Sai na frente, encalcado do crocô de Lutimor Pode colocar o 18 na frente que quem tá no toque é ele mesmo, o Diego Braga porra Ai, picadilha, maloqueiro, navalha, no belo eu vou de esporte É sempre de lacoste, é assim que a gente age Briga e croc, eu me sinto mais chave, combina com ouro e capota, cê sabe A aviãozinho roubou de verdade no quarto, ente Eu fui paraimar, de hoje pela eu me sinto à vontade Pouco na estampa, elas veem a maldade Descanso, ente, que hoje eu vou de live dos filhos e atores, cê sabe Me diz assim, elas ganham sacanagem De cara na atividade, com estilo eu me sinto à vontade Então, hoje eu vou falar a verdade Andamos no crocodilo, mas nunca aceitamos crocô de Laje Então, vai, não reage, vai, vai, não reage que a tropa da Lala tá passando na tua cidade Vai, vai, não reage, vai, vai, não reage que a tropa da Lala tá passando na tua cidade Vai, vai, não reage, vai, vai, não reage que a tropa da Lala tá passando na tua cidade Eu cobrei uma coleta, vai, 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 só o que é que eu vou dar um rolê Com o crocodilo da Lacan